Boa noite. Boa noite. O SBT Brasil começa mostrando uma realidade que tem levado muitos brasileiros a entrar na justiça. A falta de cobertura por parte dos planos de saúde a tratamentos específicos e que estão fora daquela tabela da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nos primeiros sete meses deste ano, o número de ações judiciais que obrigam as operadoras a custear terapias com canabidiol já é maior do que em todo o ano passado. A Eide precisou da ajuda de amigos e inúmeras vaquinhas para arrecadar dinheiro e comprar por R$ 2.500 os frascos de canabidiol que a filha precisava. Tentou todos os remédios do SUS que você possa imaginar sem sucesso. Ela continuou convulsionando. Depois que ela começou a tomar o canabidiol, ela não convulsionou mais. Até que conseguiu na justiça o que acreditava ser direito da Rafaela, hoje com 17 anos. Hoje a gente ganha quatro caixas por mês do SUS. Um levantamento feito por um escritório de advocacia especializado em direito à saúde e responsável por mais de 3 mil ações judiciais para aprovação de tratamentos e procedimentos, mostra que só nos primeiros sete meses deste ano, o número de decisões judiciais que autorizaram o uso de canabidiol superou todo o ano passado. Esse é um tratamento caro e que o SUS ainda não oferece. Por esse tratamento não constar no rol da ANS, os planos de saúde não seriam obrigados a efetivar essa cobertura. Uma vez se tratando de uma lei, os planos de saúde não vão mais poder negar. Nesta segunda-feira, o Senado aprovou um projeto de lei que acaba com o caráter taxativo do rol de procedimentos da ANS. O projeto que prevê também ampliar a cobertura dos planos de saúde em relação a exames, tratamento, medicamentos e hospitais, ainda precisa ser sancionado pelo Presidente da República para virar lei. Este neurocirurgião é pioneiro no Brasil na prescrição do canabidiol, que segundo ele, pode combater diversas doenças. Ele é usado também para transtornos de afetividade, como ansiedade, depressão, doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer. O primeiro remédio que foi lançado no mundo em farmácia era a prescrição de múltiplo. A Associação Brasileira de Planos de Saúde informou que orienta as operadoras a seguirem a legislação vigente.